Então agora a Tereza e depois da Tereza a gente vai abrir para a BESA responder, fazer as considerações. Eu quase tomei um susto ali, eu olhei agora e falei, nossa já são 1h40 e a Câmara ainda não atualizou. Tereza? Bom dia, sou a Tereza do Renato de Conduí, vou dar um apanhado geral só no que foi falado aí. No resumo, nós não fizemos a lição de casa, não cuidamos, como já foi falado, das nascentes, dos corpos, das margens, das mastas. Agora, graças a Deus, conforme a fala do presidente da Tereza. Eu gostaria de explicar algumas explicações. Estamos discutindo uma outra área de água, onde não existe no momento essa água para ser discutida. Porque não existe plano para recuperação exatamente das nascentes, das árvores, de tudo que já foi falado. A gente só tem plano para as barragens. Então, eu queria sim saber, e nós vamos perguntar, conforme o Miriam já falou, quanto custaria cuidar da natureza? Porque a gente só tem um plano para cuidar das barragens. Então, a gente tem que ter dois cálculos para ver qual o caminho que a gente vai tomar. O enlocamento é autorizado. Gostaria desse documento. O senhor citou que está tudo certo. Se pudéssemos dar uma cópia agora, porque o senhor falou que está aí o documento, eu gostaria de ter ele em mãos. Porque consta, pelos jornais, aqui, as matérias estão aqui, que quem autuou foi a Ana. Então, eu queria saber quem deu a autorização. Foi o da E? Se foi o da E, quem é que tem a última palavra? É o da E ou é a Ana? Então, eu queria esse documento. Porque se a Ana é que manda, está irregular. Controle de perdas. Referência nacional? Isso é meio absurdo. A gente sempre tem mania de se nivelar por baixo. Se Campinas perde 19% ou 20% apenas, eu já li que no Israel a perda é de 7% e no Japão 3%. Então, eu acho que a gente tem que se nivelar por lá e não por aqui. Gostaria das porcentagens dos usos da água. Quantos por cento de agropecuária? Quantos por cento da indústria? E quantos por cento da população? E o racionamento só está em cima da população ou está em cima de todo mundo? O Paulo citou que a contribuição hoje é dos riozinhos e do esgoto. Gostaria de melhorar uma explicação como é que é isso. Também deixamos aqui a observação, que também está aqui na matéria aqui, que perto da captação consta lançamento de esgotos in natura por residências na beira do rio Atibaia, com Sousas, e também da Aete de Sousas, que não conseguiu ainda funcionar direito. Aqui a matéria, não sou eu que estou falando. O Sidney citou a queda de árvores. É importante frisar que a árvore não cai só por causa das chuvas e do vento. Ela cai porque não tem o acompanhamento e o cuidado necessário. Seu canteiro muitas vezes não é na medida ideal. Suas raízes e galhos muitas vezes são cortados de uma maneira errada pelas concessionárias e pela própria prefeitura, sem técnica e sem laudos, o que causa aparecimento de fungos e deterioração da árvore. Se a árvore é a solução, não o problema, a gente sempre acaba com ela. Quanto a Sanasa ter tirado quase oito toneladas de lixo, eu convido a todos para assistir o que foi isso. e quanto foi retirado na traça Beira Rio, que foi o que nós documentamos. No YouTube, o título é Multirão Limpeza Rio Atibaia 1-7 até 7-7. Pela opinião da população local, o evento foi convocado pelo Facebook e a Sanasa aproveitou o evento. Conforme foi dito, temos 174 quilômetros de extensão no rio. E limpamos quanto? 5 metros? Vejam os vídeos. Da praça Beira Rio saíram alguns sacos de lixo pesados, mas com pouco lixo. Também no vídeo está a sujeira restante no local após a limpeza, entre aspas. Paulo Búfalo falou no incentivo de reuso e aproveitamento das águas. Pergunto, por que incentivo e não uma legislação? Temos que mudar nossas leis para o melhor aproveitamento das águas pluviais, que hoje são jogadas literalmente nas sarjetas pelos condomínios. E mais, no Cambuí, por exemplo, elas ficam na rua, porque não tem drenagem. Paulo Búfalo também citou a problemática de São Paulo. Foi noticiado outro dia que se o Rio Tietê fosse de água potável, ele supriria as necessidades de São Paulo. E agora querem barragem de novo. Por que não aprofundar estudos e ações para deixar o Tietê potável? Obrigada. Obrigado, Teresa. É o vereador Pedro Turinho, que também é membro da comissão, o CEMER, que tem os dados para fazer, que acabou chegando agora, e pediu também para encaminhar um questionamento com a palavra do vereador Pedro Turinho. Obrigado pela presença.